O que é o Papauá? 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 O Papauá? O Papauá na rede conta com uma história muito rica e que me dá grande satisfação, prazer em contar. Eu acho que eu estava devendo isso realmente de fato, um registro em vídeo falando da construção do Papauá na rede até chegar hoje no NF Notícia e sendo produzido pela Rocket, agência criativa. E com a agência criativa hoje temos a estúdio, olha que legal, uma coisa que vocês falaram, ah, você vai gravar onde? Agora a gente pode gravar onde quiser. Presumo. Espero que na rede só eu consiga fazer tudo isso que eu estou pensando. Mas um dos diferenciais para 2020, pra comemorar esses 5 anos de Papauá na rede, vai ser apresentar com atividade física. E dentre elas um grande carinho pela jornada que foi feita agora recente aqui em Campos e da Casa, foi o caminho de Santamaro. Eu acho que o primeiro momento que eu vou fazer de diferente dentro do Papauá na rede, apesar de ter ido pra Itaú, Itaperuna, São João da Barra, ter ido a outros locais além da minha cidade, Campos e da Casa, mas fazer esse percurso do caminho de Santamaro foram mais de... na verdade ao todo entre ida e volta deram 62 quilômetros, mas vendo fiéis na ida e na volta, dando um testemunho muito puro, acredito que principalmente de respeito ao próximo. Porque ao mesmo tempo que você via um percurso muito longo, no escuro, você encontrava ou uma moça ou um rapaz muito jovem, senhoras, pessoas de moleta e muitas vezes sozinhos, um percurso longo assim de... que poderia dar medo em qualquer outra pessoa que não uma pessoa de fé. E essa demonstração pública de fé, literalmente, foi um dos grandes diferenciais, independente de qual a cultura, fé, religião, posicionamento de qualquer plataforma seja, mas eu acho que o respeito ao próximo ali foi uma das grandes mensagens, se não a maior mensagem que eu recebi naquele dia. E tendo os pontos de acolhimento com água, fruta, bolo, café, palavra. E, com certeza, pessoas vivendo aquilo. Não foi só um momento ou algo que aconteceu, mas não. Era planejado, era esperado, era desejado. Principalmente pelas tias que receberam com um abraço muito carinhoso na chegada. A gente, por mais suado que estivesse, eu fui pedalando. E você chega e tem o conforto de receber um abraço de uma pessoa que você nunca viu, mas que transborda um sentimento tão grande na acolhida que, independente do seu posicionamento religioso ou motivo que te levou a ir, você é acolhido realmente, de fato. E isso foi uma experiência ímpar para mim. Realmente, cheguei lá, vi, acompanhei pessoas que, pelas mais diversas características ou motivos, propósitos, seja fé, família, tradição, seja lá o que motivou até mesmo atividade física, oportunidade de fazer uma caminhada com mais de 30 quilômetros. Eu acredito que não seja algo que tirou muita gente de casa naquele dia para poder caminhar por mais de 30 quilômetros, mas realmente ter um algo maior, ter um algo que mantém uma tradição de um povo. Eu acho que se torna, não fazendo mensurando ou quer fazer comparativos, mas na festa de São Salvador, que é aqui dentro da cidade, você não identifica determinados cuidados. E você vê pessoas se locomovendo assim para poder mostrar um ato público de fé, realmente é algo que cativa, que te faz ver as coisas de forma diferente. Parabéns a todos que foram do santuário, paróquias envolvidas, instituições, entidades e todos os demais, até empresas eu vi no percurso e isso foi muito bacana. Obrigado também ao grupo que me acolheu no pedal e foram pessoas que realmente mostraram que quando um colega furou o pneu, todo mundo parou, esperou, ajudou de alguma forma, direto ou indiretamente. Quando tinha uns pontos de acolhimento, perguntava se queria parar para poder alguém beber uma água, comer uma fruta, ou simplesmente dar uma relaxada nos músculos e continuar seguindo, porque ninguém estava ali competindo. Por mais que alguns não tiverem, como eu, não tinham o propósito de fé religioso naquele momento de estar ali, mas tinha a preocupação com o próximo. Foi um conforto diferente de se identificado ali e por isso agradeço a todos que me acolheram naquele momento e dizer que o Papauá na Rede 2020 vai ter outras atividades como essa e ao longo desse ano também vão ter um desafio aí para poder ajudar o Papauá ou próprio a mudar um pouquinho as medidas e em breve vou contar mais sobre isso. Vai ter esteticista, nutricionista, academia, musculação, jiu-jitsu, se tudo der certo, skate eu vou poder voltar, slackline, trilha e muito mais. Será uma temporada que eu terei grande alegria de produzir e levar para vocês. E agora também vão ter esse diferencial, que graças a Rocket, agência criativa, vou ter a oportunidade de gerar o conteúdo aqui mesmo dentro da agência, com estúdio, mudando o cenário. E trazendo algumas outras formas também de apresentar esse projeto e agradecer a cada vez que eu estiver gerando um conteúdo, tenho certeza, tenho muita gratidão envolvida a todos vocês. Valeu galera e até a próxima.